... Galerinha, olha só, só pra gente finalizar a questão 1 então, e não esquecer dos valores colocados. Vou aplicar um caso específico da segunda lei de Newton, agora tu ficou sabendo, né? Vou aplicar um caso específico da segunda lei de Newton na nave como um todo. Se os propulsores da nave aplicam uma força sobre ela, que acabou de abduzir um homem, logo a massa da nave em seus álheiros, 2.000, mais massa do homem abduzido, 2.100. Calculamos a aceleração. Alguém fez o cálculo? Quanto? 25. Deu com vírgula? Não, não, 7. Só pra garantir, peraí. Eu montei isso rapidinho, entendeu? Tu sabe que essas horas da madrugada o sono é grande. É! 25 certíssimos. 25 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça que tem que somar a massa do homem, galerinha. 25 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração gerada sobre a nave pelos propulsores da nave. Não precisa ser a aceleração resultante, ela pode estar até caindo por algum motivo. Uma nave, a alienígena inimiga, começa a atrair ela e ela está caindo. Mas os propulsores dela, empurrando ela num sentido, geram uma aceleração naquele sentido. Olha que interessante. Esta aceleração gerada pelos propulsores vai aplicar no homem uma certa força pra que ele acelere junto com a nave. Vou aplicar o caso específico da segunda lei de Newton no sujeito. A força que a nave aplica no sujeito eu quero saber. A massa do sujeito, 100 quilogramas. E a aceleração a qual ele está sujeito é 25. Então, 2500 N. Então, talvez, ele sinta algum tipo de desconforto, mas não mais que na Firewind. Com certeza. Dá 45 metros por segundo ao quadrado de aceleração. No ponto mais ninja. Eu machuquei minha perna uma vez. Eu juro, cara. Uma daquelas curvas relaxadão assim. A perna foi pro lado muito forte, cara. Porra, eu fiquei uns dois dias com a perna meio ruim. O cérebro, teoricamente, é tu não ficar todo relaxado, né, cara? É tu contrair um pouco o teu corpo, né? Por isso, tu vai muito relaxado, vai jogar pros lados com violência. Na hora de fazer a curva ali, pode machucar. Tu vê, né? O ser humano começa a ter grandes chances de desmaio aos 90 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é a metade, entendeu? É bem seguro. Daria pra ir um pouco além. Só que só se... Pra poder ir além sem chance de matar alguém, tu tomar um processo, né? Precisa fazer exames na pessoa. Então, o cara vai querer ser piloto de avião, né? Os treinamentos vão exigir acelerações maiores que de uma firewick. Então, aí tu faz exames médicos pra ver se não tem aneurismazinho, se não vai romper nada dentro do teu corpo. E mesmo assim, volta e meia, morre um no treinamento, né, cara? Tu não descobriu que tinha uma artériazinha ali que tava meio frágil. Aí vai dar uma desacelerada, a artéria rompe. Já era. Muito bizarro. Legalzinha a questão, né, cara? Eu me diverti. Agora vai. Questão dois é que nem a da corrente. Mesmo raciocínio. O senhor que não exagerou na conta de cor, eu exagerei. Eu exagerei bem propositalmente. Mas tá. Bota a licença poética, se for preciso aí. Uso o bom senso. Questão três. Plano inclinado clássico. Não se esqueçam que é o pexiz que acelera, né? Certo? É o pexiz que acelera. Pois então, não tem a massa. É, o né, chama o da letra que quiser, né? Aí o incrível é que magicamente tu vai ver que não importa a massa. Magicamente vocês vão ver que a massa não importa. Lembra disso? Primeira aula de física, né? Aí a gente começa a usar as massas. Ficamos viciados. Aí o cara não bota a massa. Ué, não dá pra fazer. Mas aquela questão da corrente, não falava a massa da corrente? Eu falei a massa da linha. Botei a massa numa, tirei a massa na outra, né? Uma mão a gente dá, com a outra a gente tira. Certo? Então, ó, questão três. Faz sem massa com fé. Bota M no lugar da massa. Eu acho que na hora que for terminar a conta, teu M vai sumir. Tu vai ficar bem feliz com o resultado. Questão quatro. Trabalho. Acabamos de resolver, né? Recentemente. E questão cinco. Calcule a área do gráfico. Vamos que vamos. Tchau.